As prisões são resultados de cumprimento de mandados de prisão e fazem parte da terceira etapa da operação Salvo Conduto, realizada pela Polícia Civil da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Cachoeiro. A operação teve início na madrugada desta quinta-feira no bairro Parque das Laranjeiras. A polícia prendeu um homem de 27 anos foragido do sistema prisional desde dezembro de 2021. Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas. Outro homem de 28 anos foi preso no bairro Boa Vista por mandado de prisão também por tráfico de drogas. Ao chegarem na residência, o criminoso fugiu pela janela, houve perseguição e o homem acabou sendo preso. A ação foi finalizada na localidade de Concórdia, município de Vargem Alta, onde um homem de 36 anos foi preso pelo crime de furto. Após serem capturados, os presos foram conduzidos para a sétima delegacia regional de Cachoeiro.